Ai que saudade, saudade da minha pãe, saudade do meu pai querido, família quebra trás de reis. Ai que saudade, saudade da minha pãe, saudade da minha pãe. Ai que saudade, saudade da minha pãe, 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 saudade Saudade Família que para trás Mais alto, mais alto ainda Ai, que de saudade Saudade Família que Faça o barulho